Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos filhos e filhas, é quinta Eucarística, a terceira do ano. Quero saudar a todos, a todos que estão acompanhando, a todos que estão dispostos a rezar. Hoje, quarto dia da novena São Sebastião, rogai por nós, livrai-nos da pandemia, livrai-nos Senhor de toda e qualquer peste, enchente e seca. Filhos amados, quero saudar a todos nessa terceira quinta Eucarística. A todos que acompanham pela rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa. AM 1430, Evangelizar FM 99.5, o sinal de Deus em todo lugar, em rede com 90.9. Rádio Clube FM 101.5, as Rádios Irmãs, cujos nomes cito neste momento. Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto, pelas plataformas, aplicativo, YouTube, Padre Manzotti, o mundo inteiro. Filhos queridos, São Sebastião, rogai por nós, quinta Eucarística, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado Deus e Senhor, Senhor nosso, Redentor nosso, verdadeiramente o Filho de Deus. Hoje, o Evangelho nos fala que Jesus se retirou para a beira do mar, junto com os discípulos, Jesus, muita gente da Galiléia o seguia, também da Judéia, Jerusalém do Meia, do outro lado do Rio Jordão, da região de Tiro, Sidônia. Porque tinham ouvido tudo o que ele fazia. Portanto, Senhor, tudo o que fizeste, proclamava o reino, o reino novo, que chegou, a boa nova, que se faz presente, a profecia, que se realiza. Foi quando, devido à multidão, que o comprimia, Senhor pediste uma barca. E naquele momento os sinais continuavam. As pessoas iam para serem curadas e todos que sofriam de algo mal se jogavam, se lançavam na Tua presença e queriam tocá-lo. Senhor, os espíritos maus caíam aos seus pés e eles gritavam, Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente que não revelassem quem ele era. Senhor, é da boca dos espíritos impuros que Marcos nos diz ser revelado quem verdadeiramente Tu eras. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Senhor. Senhor, agora movidos pelo Espírito, nós proclamamos. Tu és o Filho de Deus. Tu és o nosso Salvador e Senhor. Senhor, repete em nós o que abundantemente fizeste. Nos ensina. Nos fala. Nos exorte. Senhor, cura a humanidade desta pandemia. Cura o planeta Terra dessa gravíssima doença. e de todos os males que vêm agregado. Intolerância. Desemprego. Medo. Angústia. Jesus, Tu és o Filho de Deus. E é por isso que eu me aproximo, Senhor. Me aproximo como eles se aproximavam. Me coloco na Tua presença, como eles se colocaram. Peço a graça de tocá-lo, Senhor. E sei que posso tocá-lo na Eucaristia. Sei que posso recebê-lo na Eucaristia. E é por isso, Senhor, que insisto em pedir ao entrar em minha própria, minha pobre alma. No meu interior. Que a Tua presença me transforme. Me renove. Me faça uma pessoa nova. É isso que pedimos, Senhor. Você sente teu coração arder. A Eucaristia faz isso. É remédio. É sustento. É ânimo. Jesus, Filho de Davi, me cura. Jesus, Filho de Davi, cure a humanidade inteira. Cure as feridas que carregamos. Cure as feridas da igreja. Expulse os espíritos maus que nos rondam. Desde corrupção. Desde pessoas que querem tirar proveito em meio a tanta fragilidade da humanidade. Jesus, Filho de Davi, que inspiraste São Sebastião a dar a própria vida. A Santa Inês que também hoje celebramos, Virgem Mártir. E oportunamente falaremos sobre ela. Jesus, Filho de Davi, você onde quer que esteja, diga isso, Jesus. Tu és o Filho de Deus, o nosso Salvador. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Queridos filhos e filhas, nós só começamos. Hoje, partilha de vida, leitura orante, testemunhos, orações. Aprendendo também sobre Santa Inês. Ela que é Virgem e Mártir, que nos dá um exemplo de uma vida, de um grão de trigo que cai na terra, como o nosso Senhor disse. E vai germinar. Germina para a eternidade. E germina para a vida cristã. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Volte comigo. Queridos filhos e filhas, ontem, na leitura orante, nós falávamos sobre você rezou de manhã. Ah, lembrou, meu filho? Você rezou de manhã? Foi a leitura orante de ontem. Ficamos com esse compromisso. Não responda para mim. Responda para o teu Deus. Filhos queridos, escute esse testemunho. Meu nome é Márcia. Eu sou de João Molevade, Minas Gerais. E eu queria deixar a graça maravilhosa que eu alcancei. Eu estava com uma dor muito forte na coluna. Já havia uns 25 dias. Não conseguia nem rezar de tanta dor que eu sentia. Muita, muita dor mesmo. E uma amiga, minha Lúcia Batista, ela falou que ia rezar um terço para mim. Um terço. Eu não conseguia mais rezar que a dor era alucinante. Ela foi rezar, eu comecei a vomitar, vomitei, vomitei muito mesmo e dormi. Quando eu acordei, eu já não tinha mais dor. E nós ficamos nos perguntando será que foi um milagre? Será que foi uma graça? E eu sempre falava com ela. Ela perguntava, eu falava, é, foi um milagre. Foi um milagre que a dor não parava. Quando foi no dia 25 de junho, durante a adoração do Santíssimo, o padre Gernaldo Manzotti me chamou pelo nome. Márcia, você está curada. Não duvide, você está curada. Eu não aguentei. Caí em lágrimas. E até hoje, eu não senti mais nenhuma dor. Graça alcançada, graça testemunhada. Márcia, de João Monlevade, Minas Gerais. Foi tudo um pouco respondendo a tua pergunta. Não dá para a gente separar é assim, assim, assim. É tudo um pouco. É uma libertação. É um encontro com Jesus e isso é fundamental. É uma experiência que fez de Deus. é o terço. Um grande sacramental. Adoração do Santíssimo. Ah! Adoração do Santíssimo. Não preciso nem dizer, né? Diante de Jesus. Você escutou hoje? Vou só lembrar, inclusive convidar a todos para a TV evangelizar pelo YouTube. E se eu citei seu nome, Márcia, é porque você estava no YouTube. diz aqui, todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Está aí a resposta. João Monlevade, um abraço à Rádio Comunicativa FM 87.9, Minas Gerais. Filha de Deus, que a paz de Jesus esteja com você. Amém, padre. Deus a abençoe, filha de Deus. Amém. Você fala de que lugar do Brasil? Lagarto Sergipe. Minha saudação ao povo sergipano e a lagarto. Pois não, filha? Padre, eu venho pedir oração pelo meu pai. Ah. Resumidamente, meu pai, ele sempre foi um homem bom, porque nunca deixou faltar comida em casa, sempre trabalhou para sustentar a família. Porém, quando a gente iniciou a nossa vida, a gente morava no Rio de Janeiro, morava numa favela. e ele, quando começou a ter uma venda, ter novas amizades, ele começou a atrair minha mãe. E eu via com meus cinco anos de idade. Cinco? bebendo, isso. Tá. Eles não discutiam na minha frente, era tudo escondidos. Tá. Mas, eu pensava que meu pai já tinha parado com isso. Minha mãe, até em certo ponto, perdoou ele. Tá. Quando a gente se mudou para lagarto. Tá. E eu achei que a gente ia viver bem aqui também em lagarto. Tá. Mas ano passado, eu descobri que ele infelizmente estava da mesma forma traída da minha mãe. E o pior de tudo, a gente descobriu aqui, na nossa casa, que ele estava traída da minha mãe. Aham. E é tão chato porque tem um mês mais ou menos que eu estou desempregada e eu estou vendo essa discussão. E ele não bate na minha mãe nem nada, mas as palavras é tão forte que é pior do que um tapa. e a situação é tão... É tão... Eu não sei como explicar, padre. E é muito difícil porque às vezes eles começam a falar de uma certa forma, um gritando com o outro, entendeu? E eu tenho que entrar às vezes no meio para acalmar, entendeu? Hoje eles estão aqui dentro de casa, não vivem mais como marido e mulher. E um está separado do outro, né? Tá. Vivendo num lugar e não tem aqui mais união. Tá. Entendeu, padre? Isso é demais. Entendeu? E a situação só vem piorando cada vez mais. Entendi, deixei você falar. Filha, ou então você está falando agora de dentro de casa? Estou falando dentro do meu quarto? Eles estão te ouvindo? Minha mãe está. Meu pai, eu não sei porque ele trabalha, a gente tem uma venda dentro de casa que é um sustento. Cuidado, senão lagarto não é muito longe, né? Não é muito grande. Não. Então, cuide para não dar as informações já que você pediu o anunimato. Filha, você fez um histórico. O problema não está no lugar, está na pessoa. E você teve que aprender isso quando a traição que acontecia no Rio de Janeiro agora continua sendo a traição na própria cidade. E o que é pior, pelo que eu entendi, dentro de casa. É. E o pior era lá, padre, no Rio de Janeiro. Porque a gente vivia cercado de bandidos dizendo o que a gente tinha que fazer, padre. Tá, mas... ele se envolvia também com pessoas erradas, mulheres erradas. Mas passou. E ele quase morreu. Só não morreu porque tinha uma vida e uma esposa. Filha, mas passou. Passou. Você tem que colocar... Existem situações que você tem que colocar até limites no sofrimento. Você tem que por limites no sofrimento. Aquilo pertence ao passado. é pena que ele não aprendeu com o sofrimento do passado. Mas você pode aprender e sua mãe pode aprender. Então, pare de ficar remoendo o que aconteceu lá. Graças a Deus, Deus agiu. Vocês saíram de lá, saíram dessa situação de perigo de morte, saíram dessas ameaças. Agora, você tem que se focar ali. Você, filha, eu respeito tua mãe, respeito o teu pai, mas nós, não estou dizendo que ele está certo, mas você não pode condicionar sua vida a partir da experiência que eles estão vivendo. Quer sim, quer não, eles decidiram estar juntos. Separação de corpos, é verdade. Estão se ofendendo, mas de alguma forma você está trazendo para a tua vida tudo isso. Você tem que pensar, eu quero constituir uma família, eu preciso constituir uma casa, eu quero fazer diferente exatamente daquilo que eu estou vendo. Quanto ao relacionamento dos dois, o que você pode é, nós podemos arrezar ao mesmo tempo. Sugerir, não sei se agora na pandemia, mas depois há um retiro de casais, a fazer uma experiência com Deus, parece-me que está faltando muito isso entre seu pai e sua mãe. Ela já foi... Padre, como é que eu faço o meu pai ir para a igreja? Porque, mesmo assim, eu pedindo para ele em momentos importantes, como o meu batismo, primeira comunhão, ele praticamente não quer ir para a igreja. filha, fala. A gente tenta fazer muito tempo ele ir para a igreja, mas a única coisa que ele ouve ainda é a oração do Senhor. Então, ele está ouvindo agora. A gente liga às vezes o rádio, vai, ele fica ouvindo. Filho, eu tenho que ir para o intervalo, eu volto com você conversando e volto com a leitura orante. Voltamos já. Queridos filhos e filhas, nós vamos dar continuidade ao Salmo 5. Ontem nós fizemos a primeira parte, hoje nós retomamos a partir do versículo 8, por causa do teu amor. Foi ontem e dali nós seguimos. Estou com uma filha de Deus de lagarto. Filha de Deus, sobre como fazer para o seu pai voltar, depois você pede, se quiser, que ele escute as dez o reprise. Mas o voltar para a igreja é como que um instrumento que não quer ser afinado, é resistência da parte dele. por várias razões. Uma, por incredulidade, talvez porque no fundo ele tem consciência que precisa mudar, mas é insistir, convidar sempre, que ir para a igreja não seja motivo de brigas. Que bom que ainda ele tem esse vínculo. Do outro lado, entenda que a palavra dele, por mais que seja chula, grosseira, estúpida, errada, quando revidada pela sua mãe que vai à igreja, faz com que não seja um bom exemplo. Sim, é isso que eu falo. Porque se ele não vai e xinga, ela vai e xinga, que diferença faz? Então, portanto, há uma separação de corpos, o que não é bom para um casal. filho, filha, é esperar em Deus e rezar. Da tua parte, repito o que disse antes, você tem que continuar a tua vida. Não sei a tua idade, mas me parece que precisa amadurecer. E não pode, você não pode se vitimar nos erros dos seus pais. Você tem que estar desempregada, sim, mas é por um tempo. Tem que pensar em constituir sua família e que seu pai e sua mãe possam encontrar pontos que se não é o suficiente viver juntos do ponto de vista marital, pelo menos de forma respeitosa. Do contrário, por que viver? Por que estar na primeira canaia junto para se ofender? Só se for por uma questão meramente financeira. Mas mesmo nessa situação, o respeito é fundamental. Não por causa de você, por causa da própria salvação deles. Que Deus abençoe e dê discernimento. Meu grande abraço, filha de Deus, de Lagarto, lá quem também nos transmite a rádio Aparecida FM 94.7, Jaqueline, a diretora, a diocese de instância, Dom Giovanni Cripa. Você tem gostado da leitura orante? 0 operadora 41-32-21-6060. Eu gostaria, você tem o livro As Muralhas Vão Cair. Gente, esse livro, ele traz como fazer um cerco de Jericó na sua vida. Se você passar por uma loja hoje, por qualquer livraria, qualquer lugar, adquira. Inclusive, eu insisto em dizer, e esse livro é o que eu usei lá porque está marcado aqui, passo a passo do cerco de Jericó. Você pode fazer em família, por exemplo, filha de Deus, lá de Lagarto, por que não fazer você, sua mãe, seu pai? Mas, pelo amor de Deus, apenas rezar. Inclusive, existe ali a oração de descontaminação, como está na página 47. Eu vou ler uma parte que pode, inclusive, ser feito em família. Em nome do Senhor Jesus, pelo poder de Deus e de seu Santo Espírito, corta em mim de toda a minha família, da minha casa, deste local, toda a contaminação espiritual, todo o dardo de Satanás, toda a fúria contra nós. Você vai dizer, mas aí, ali é traição? Agora eu te pergunto, sim, é traição. É palavrão. Mas o que é que instiga? É um mau uso do livre-arbítrio. Mas quem que faz isso? É o inimigo. Então, é um processo de não deixar-se seduzir pelo caminho mais fácil. E quem nos seduz por caminho mais fácil? Pela compensação imediata. lavo-me no preciosíssimo sangue de Jesus e tomo posse de toda a armadura de Deus. Batalha espiritual! As muralhas vão cair. Você escutou? E quando dentro de casa, pelo menos, essa filha de Deus coloca uma muralha enorme, uma muralha que está onde o inimigo está se valendo para jogar dardos inflamados de discórdia. E aí, continua a oração. Adquira, filho. Deixa no livro de cabeceira. Dê de presente a batalha, as muralhas continuam. Como fazer um cerco de Jericó na sua vida? Apresentei alguém. Bíblia aberta, cartilha de oração. Salmo 5, versículo 8. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Mas, por causa do teu grande amor, eu posso entrar nos pátios da tua casa, ajoelhar-me com todo respeito. Voltado para o teu santo templo. Ó Senhor Deus! Versículo 9. Toca o sino, sacristão. Ajuda-me a fazer a tua vontade e faz com que o teu caminho seja reto e plano para mim. Repita isso. Pai dessa filha de Deus, mãe dessa filha de Deus, que se igualam nos palavrões. Ó Senhor Deus! ajuda-me a fazer a tua vontade e faz com que o teu caminho seja reto e plano para mim. Reto! Caminho reto e plano. Não te faz lembrar o que no tempo do advento falávamos tanto a plainai os caminhos do Senhor? que os meus inimigos vejam que tu estás comigo. Não se pode confiar no que eles dizem, pois só pensam em destruir. A sua conversa, uma bajulação macia, mas cheia de engano e de morte. condena-os e castiga-os, ó Deus, que os próprios planos deles os façam cair na desgraça. Expulsam-o da tua presença, pois eles muitas vezes quebram as tuas leis e se revoltam contra ti. Mas, mas, os que buscam abrigo em ti ficarão contentes. então, Senhor, eu busco abrigo em ti. Diga isso, Senhor, eu busco abrigo em ti. E mesmo em situações que eu não compreendo, eu busco abrigo em ti, em ti me refugio. E peço, Senhor, que me defendas. Os que te amam encontrarão a felicidade em ti. Pois tu, ó Senhor Deus, abençoas os que te obedecem e tua bondade protege como um escudo, Senhor. Levanta teu escudo. Pela tua bondade protege-nos. Levanta teu escudo. Por tua bondade protege-nos. Repita pela terceira vez, Senhor, levanta teu escudo. Pela tua bondade nos proteja pelas santas chagas de Jesus. Jesus das santas chagas, me preserve de ser contaminado, mas se o for que eu seja curado. Eu vou para o intervalo, eu volto já, Salmo 5, retome-o. Voltamos já. queridos filhos, amado povo de Deus, hoje é dia de Santa Inês, Agnes, virgem e mártir. Agnes significa pura casta, em latim significa cordeiro. Ela é o exemplo de inocência e castidade que levou por toda a vida e entrou a castidade como um grande valor pelo evangelho e se contrapôs à devassidão com que os pagãos viviam a imoralidade. é uma das santas mais antigas do cristianismo, remonta ao século, final do século terceiro, quarto. Pertencia a uma família nobre de Roma, onde ela recebeu a educação dos preceitos religiosos e com apenas 13 anos foi denunciada por ser cristã. Se ontem falávamos de São Sebastião e da grande perseguição de Domiciano foi exatamente nesse período que ela também foi morta. Um dos períodos mais sangrentos para os mártires. Ela, de uma beleza grandiosa, despertou o interesse do filho do prefeito de Roma, que de diversas formas tentou tê-la por esposa. Ele tentava de todas as formas cortejá-la e ela se esquivava diante do fato de se ter colocado como esposa de Cristo. O filho do prefeito inconsolável reclamava com o pai e o que provocou no pai prefeito de Roma uma grande raiva. E já era claro que os cristãos eram inimigos do Estado, por isso eram perseguidos. Neste contexto ele tentou tomá-la à força e naquele momento um raio veio sobre ele e ele morreu. O pai deste rapaz foi até Inês e pediu que ela rezasse. Segundo os relatos ela rezou e o jovem recobrou a vida, mostrando-se misericordiosa. Mas o rapaz depois de ter sobrevivido voltado à vida se converteu ao cristianismo. Mas o pai achou uma grande ofensa. Agora perderam o filho e por isso se revoltou mais ainda com os cristãos e com Inês. A perseguição se torna implacável. Foi enviada à prisão e de todas as formas tentou dissuadí-la de Jesus Cristo a ponto de dizer que se casasse com o filho ela seria liberta. Tanto isso quanto renunciar ao Cristo jamais. Sofreu grandes humilhações. Foi levado a um prostíbulo mas ninguém ousou tocá-la. Foi quando as autoridades vendo que ela se tornava e arrebanhava cada vez mais pessoas cristãos e as conversões começavam a acontecer por causa dessa mulher dessa jovem casta ela foi condenada a fogueira. O fogo não a queimou por fim foi decapitada diante diante de todos. Em 354 foi construída uma belíssima igreja dedicada a Santa Inês que fica na Praça Navona em Roma. Quem lá visitar tem a igreja de Santa Inês onde estão as relíquias e a sua sepultura. Santa Inês é representada com uma palma a uma ovelha lembrando a pureza e a castidade. Santa Inês virgem mártir rogai por nós. Fabiana que a paz de Jesus esteja com você. Amém padre Deus abençoe você fala de onde Fabiana? Falo do Rio de Janeiro. Meu abraço ao Rio que ontem foi feriado por São Sebastião não é? é isso. Minha saudação como é que você me acompanha Fabiana? Acompanho pelo Facebook pelo Youtube e pela Catedral. Meu abraço a Rádio Catedral a todos que acompanham pelo Facebook e Youtube e hoje então pelo Youtube nós nos encontramos às 19 horas você tem feito adoração ao Santíssimo? Tem tá certo diga lá Fabiana eu queria pedir padre uma oração pra mim poder engravidar tá quantos anos é casada? vai fazer 10 anos 10 anos tá certo nós vamos rezar juntos você quer colocar mais alguma intenção? quero quero pedir um emprego com meu irmão como é o nome dele? Gento Batista não escuto não entendi Gelson Batista Gelson Batista tá e uma oração pra meu irmão também João Elton tá pelo meu esposo pela minha mãe nome da mãe Maria José do esposo Marcos tá bom vamos rezar juntos? vamos nossa senhora nossa senhora mãe de Deus mãe de Deus e nossa mãe e nossa mãe pedimos a mãe querida pedimos a mãe querida a graça da gravidez a graça da gravidez dai-me esta graça mãe dai-me esta graça mãe junta teu filho intercede por mim junta teu filho intercede por mim eu me comprometo ó mãe eu me comprometo ó mãe que o filho que a criança do meu ventre que a criança do meu ventre será educado será educado formado formado na fé em Cristo na fé em Cristo e na igreja e na igreja dai-me esta dádiva ó mãe dai-me esta dádiva ó mãe ó Deus onipotente misericordioso por intercessão de nossa senhora pedimos pela Fabiana coloca a mão no ventre Fabiana todo colocado abençoai a Fabiana e o Marcos e todos aqueles que pedem o dom de gerar vida ó mãe há um compromisso de formar na fé de Cristo e da igreja um bom cristão como nas bodas de Cana em Terceda pelos méritos das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo amém diga amém Fabiana amém Deus abençoe querida não esqueça de depois testemunhar a graça recebida escutou? que Deus quiser fica com Deus Rio de Janeiro acompanha pelo Facebook Youtube Rádio Catedral FM 106.7 Cônigo Marcos William São Sebastião do Rio de Janeiro Cardeal Dom Araní João Tempesta escuta esse testemunho por favor eu queria agradecer uma graça que eu recebi da Santa Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo que meu gerro tinha o vício de ir pro bar tomar pia umas pinguinhas e fazia muito mal pra ele e eu fiz a novena da fita do nozinho vermelho da fita vermelha Santa Chagas recebia a graça graças a Deus ele não bebe mais ele tá assim livre libertado libertado ele disse pra mim que não sente mais um pingo de desejo ele veja a pinga no bar com os amigos pra ele é água ele não toma mais então a vida da minha filha mudou ela falou minha casa é outra minha vida é outra então tem que agradecer muito, muito a TV Evangelizar que eu me apeguei com o nosso Senhor Jesus Cristo da Santa Chagas e ele me tá ajudando a vencer e fica assim o meu agradecimento ao Padre Reginaldo Manzalde pela TV Evangelizar e um abraço a todos Filha de Deus de algum lugar do Brasil faça ecoar essa questão louvado seja Deus e ó a você associado que se nós só conseguimos estar com a programação de rádio evangelizar TV evangelizar no ar graças a você associado está aí a obra evangelizar transformando vidas e aí a pinga virou água acabou o desejo na graça de Deus torne-se um associado nesse intervalo 41 3 2 2 1 60 60 eu volto já volte comigo queridos filhos e filhas hoje aniversário da Rádio Cidade FM 87.9 de Pedro Gomes Mato Grosso do Sul Rádio Imperial AM 1550 Petrópolis Rio de Janeiro Padre Rádio Porto Alegre FM 104.9 Porto Alegre Rio Grande do Norte Porto Alegre e Tropical FM 104.9 de Vera Mato Grosso hoje aniversário Padre Amarildo Isidoro da Silva meu grande abraço também de Cíntia Figueroa de eventos meu abraço Padre C... é, Padre Cíntia meu grande abraço aos... a eventos filhos queridos eu quero só mostrar pra você hoje é quinta eucarística né Sacristão toca o sino aí toca toca a corneta porque é terceira quinta eucarística e eu já coloquei lá no Instagram e peço que vocês coloquem as intenções por exemplo vai ah tá lente um negócio ah graças a Deus hoje na terceira semana da adoração rezaremos por Manaus colocaremos nossa intenção todos os irmãos que sofrem na busca do oxigênio espero que você às 19 horas e coloque a sua intenção tá ali ó coloque a sua intenção e lembrando que às 19 horas você me acompanha pelo Youtube é claro pela TV Evangelizar pelo Youtube e em tempo real você interage comigo filhos e filhas querido povo de Deus hoje Santa Inês exemplo de pureza e castidade lembrando celebre conosco 3 2 3 3 4 8 8 4 lembrando que nós temos amanhã Jesus misericordioso temos sábado às 12 às 18 domingo domingo o terceiro domingo do tempo comum amado povo de Deus eu quero lembrar a você que Deus vai nos favorecendo com todas as graças e bênçãos do céu Deus vai nos dando graças e eu diria que a obra evangelizar completa completou 15 anos e nós fizemos um livro um livro para registrar para registrar a história não que estava se perdendo mas a memória estava falhando agradeço a todos que colaboraram na loja física de Fortaleza loja física de Curitiba e pelo site Padre Reginaldo Manzotti barra loja ou você pode ligar 3 2 2 1 60 50 é ainda isso? é? não sei 3 2 2 1 60 50 é isso mesmo olha a minha memória não falhou ainda 15 anos um livro que vale a pena histórias maravilhosas inclusive de dar risada é um resgate histórico vamos juntos a novena você tem o jornal do evangelizador na página 6 São Sebastião rogai por nós e hoje o quarto dia São Sebastião rogai por nós São Sebastião rogai por nós ó glorioso mártir São Sebastião vós que derramastes vosso sangue e destes vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo ó glorioso mártir alcançai deste mesmo Senhor a graça de sermos vencedores dos nossos verdadeiros inimigos o ter o poder e o prazer ó glorioso mártir São Sebastião protegei com vossa intercessão livrai-nos de todo mal e de toda epidemia corporal moral espiritual fazei que se convertam para Jesus aqueles que se perderam na fé ajudai que o justo persevere até o fim na fé ó Deus eterno que pela intercessão de São Sebastião vosso glorioso mártir encorajastes os cristãos encarcerados livraste cidades inteiras de contágio da peste atendei hoje nossas súplicas que confiantes vos apresentamos socorrei-nos em nossas necessidades alivio-nos em nossas angústias livre-nos das enchentes da seca da estiagem proteja os agricultores e guarde as lavouras pedimos também ó glorioso São Sebastião curai os doentes livrai-nos do contágio livrai curai os doentes livrai-nos do contágio curai os doentes livrai-nos do contágio São Sebastião jovem discípulo de Jesus rogai por nós São Sebastião jovem discípulo de Jesus rogai por nós o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós pegue a água se escutou aquele testemunho milagres existem você viu aquela filha de Deus contando alegre feliz que a água a pinga virou água claro no sentido de que a pessoa perdeu todo o interesse conseguiu superar e se libertar do alcoolismo abençoai Senhor a roupa dos enfermos as fotos de família tem alguém que está doente traga o nome dessa pessoa curai Senhor nosso esta pessoa pelos méritos das tuas santas chagas curai Senhor nas doenças físicas e espirituais libertai Senhor Senhor Deus de misericórdia dispense amor misericórdia seja compaixão para com todos os que estão em oração por intercessão de Nossa Senhora São Pio pelos méritos das santas chagas em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém filhos queridos hoje eu os aguardo às 19 horas as pessoas se jogavam na frente de Jesus para serem curados evangelizar é preciso